Olá pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de sala VIP aqui no canal. Dessa vez a gente está voltando para o Brasil, aqui da Europa, e a gente veio parar na sala VIP da Ana. Ana é o nome da empresa que administra o aeroporto de Lisboa, e a pessoa se chama Ana. Confunde um pouco, porque Ana também é o nome da empresa de aviação do Japão, então me confunde, mas Ana. A gente queria ter ido para a sala da TAP, mas a sala da TAP está em reforma, esse vídeo está sendo gravado no final de 2022, está fechada, eles não têm precisão de abertura, mas também disseram que não deve demorar muito não. Então, eles aceitam aqui todas as empresas de acesso à sala VIP, Project Press, Dragon Pass, Lounge Key, e eles também têm parceria com várias empresas aéreas. Então, essa sala, ela é bem grande, tem chuveiro, tem área de descanso, tem área para você sentar para trabalhar, tem vários sofazinhos com mesinha super confortável, mas ela fica sempre cheia. A gente chegou aqui dez e pouco da manhã, agora são quase meio-dia e está com fila para entrar. O acesso a VULS, se você quiser acessar, é 32 euros, 32 dólares, mas se você segue o canal, você sabe que você já devia ter um cartão de crédito que dá acesso à sala VIP. Para acessar aqui hoje, especificamente, eu usei o cartão Visa Infinity da VULS. Vou explicar para vocês como é que é o cardápio daqui. Atrás do bar, na parede, tem escrito tudo que tem, mas não é tudo que fica exposto o tempo todo. Por exemplo, os salgadinhos, como o bolinho de bacalhau e as sopas, vêm a partir do meio-dia. Fica do horário para o almoço e do horário para a janta. Como a gente está ainda no horário de café da manhã, está ali escrito, mas não está disponível. Uma das maiores vantagens dessa sala VIP é que ela tem lugar para tomar banho, isso é ótimo. Infelizmente, o banho aqui é pago à parte, custa 16 euros por pessoa, mas eles dão toalha e eles dão uma necessairezinha de plástico bonitinho. Você pode até usar de novo, aí aqui dentro tem um shower gel, um shampoo, um pente e uma escova e pasta de dente. O shower gel e o shampoo são da Castelbel, que é a mesma empresa que faz a necessaire da TAP, que a gente já mostrou aqui no canal. Tem vídeo, assiste aqui o voo da gente vindo, que foi na executiva da TAP. Aqui também tem área de descanso. São as salas que ficam mais isoladas, escurinhas, com mesa e umas preguiçadeiras para você dar um cochilinho, não precisa apagar. Só chegar, se tiver disponível, você usa. Tem uma, a maioria delas é unitária, mas também tem para casal. Eu filmei uma unitária que estava vazia, não filmei uma para casal, mas tinha duas caminhos. Tinha gente dormindo lá e vamos respeitar a diversidade dos outros, por isso que eu não filmei. Mas é bem legal, eu achei muito bom, porque se tiver uma conexão mais longa, estiver cansado, dá para deitar lá e dar um cochilinho. A sala é gigante, olha a Mariana ali. A gente está sentando em uma cadeira aqui, super confortável. A maioria das cadeiras tem tomada, todas as cadeiras, ou quase todas, também tem mesa para você sentar, apoiar um copo com um café. O café daqui, inclusive, é delicioso, está sempre com fila. Eles dão cerveja, vinho tinto, vinho branco, espumante, um suco estranho, água salgada. Se tiver saudade do Rio, pega um goleado de água salgada. E tem uma coisa que eu gosto muito, não dá para ver o janelão ali, eu vou lhe mostrar depois. A janela gigante aqui da sala VIP, dá toda por Tomek, está toda por parte de avião, então dá para você ficar vendo os aviões andando por lá todos. Assim como eu, é bem divertido. Aqui também tem uma parte que é mais escurinha, cheia de cadeira, com mesa. E tem um telão gigante que nesse momento de Copa do Mundo, está passando um jogo agora que eu não sei de quem. Croácia e Alguém. Marrocos, consegui reconhecer por quê? Não gosto de futebol, mas gosto de viajar, então reconheci a bandeira. Está vendo? Viagem também é cultura. Estou escuro porque ali atrás está claro, mas eu gostaria de dizer o quê? Gosto do janelão? Gosto do janelão. Não gosto porque tem essas frisas que atrapalham a vida, né? Aí tem essa área de descanso com essa preguiçadeira aqui atrás, que eu acho muito bom também. Se você está vindo, está fazendo nada para você trabalhar, para você fazer nada, fica ali vendo os aviões passadas, descansado, tomou um vinho. Sempre bom. Mais um vídeo de sala VIP para o canal. Gostaram? Eu adorei. Que bom. Pode morar em sala VIP? Pode, não. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque tem mais salas vindo por aí, porque o verão está começando. Estamos voltando para o Brasil e tem vídeo acontecendo. A gente se vê na próxima sala então, gente. Ou melhor, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí